Após Sargão o Velho conquistar a região sumeriana e centralizar o poder em sua figura, ele passa para a história como o primeiro imperador mesopotâmico. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história da Mesopotâmia. Um copeiro do rei de Kish, Urzababa, que ascende ao poder como rei da nova capital Akkadia. Essa é uma das fábulas criadas sobre o rei Sargão. Mas em suas inscrições há um grande destaque, a sua valentia pessoal, mas um completo silêncio sobre os seus antecedentes. O fato é que esse rei akkadiano entrou na corte do rei de Kish, lutou contra ele com a sua espada. Esse é um exagero criado sobre a figura de Sargão. A questão aqui é que de alguma forma desconhecida, Sargão toma o poder e funda a cidade de Akkadia. E a partir de 2370, se torna o dominador de toda a Suméria, que antes era dividida em cidades-estados. E cada uma dessas cidades-estados era governada por um líder. Ou seja, haviam vários líderes. E com a unificação akkadiana, o poder de todas essas cidades-estados ficam na mão de Sargão o Velho. Mas sobre a expansão do Império de Sargão, podemos dividi-lo em três etapas. Na primeira, há uma grande expedição ao sul que vai até o Golfo Pérsico. Na qual Sargão derrota o rei de Uruk, Lugalzagesi. Sargão se vangloria de vencer 34 batalhas e de lavar as suas armas banhadas em sangue e um rio antes de embainhá-las novamente. Ele reconhece que Elan e Mari continuam independentes e em oposição. Kish é restaurada e se torna o centro do Império. Na segunda fase, não há tanto uma preocupação com expedições militares, mas sim em organizar e expandir o comércio a longas distâncias. Já na terceira fase, ele lança as bases para os seus sucessores e vence uma batalha contra Elan. Embora esse território ainda continue independente do Império Acadiano. Outro grande personagem é Naran Sin, neto de Sargão. E que como seu avô será apresentado como um modelo pela historiografia posterior. Levando em consideração apenas os documentos autênticos, não há evidências de que tenha havido uma decadência nesse período. Na verdade, ele se encontra no auge de toda sua expansão. Ao pensarmos em Império Acadiano, é necessário ter alguns cuidados. É verdade que a ideologia imperial é sólida. E o deus Enlil concede aos reis da Akkadia todo o poder sobre todo o mundo, até os confins da terra, cercados pelo mar que tudo rodeia. Mas a verdade é que era um enorme território e muito diversificado sobre vários pontos de vistas. Linguístico, político, ecológico e demográfico. Diferente do Egito contemporâneo a eles, por exemplo. Onde havia uma sólida unidade ecológica, cultural e linguística. Essas diferenças geraram contradições, por exemplo. Ao norte do Império, quando Naransim se proclama um deus na terra, o povo se sente representado pela nova liderança divina. Já ao sul do Império, eles consideram essa atitude ímpia e arrogante. Sobre a administração e a cultura de Akkadia, há uma grande lacuna. Já que a própria capital Akkadia não foi localizada arqueologicamente. Sem os arquivos centrais, é necessário se basear nos arquivos periféricos. Sargão e Naransim se tornaram personagens modelos. E a tradição gerou uma grande polarização entre eles. Sargão representa a ascensão do Império e seus elementos positivos. Enquanto Naransim, os elementos negativos e o período de decadência. Sobre Sargão, esse papel histórico é adequado. Já o de Naransim é distorcido, o que é grave, porque a queda da dinastia foi bem posterior ao seu reinado. Na verdade, ele até aumentou as conquistas de Sargão. A origem dessa negatividade sobre Naransim certamente está ligada à sua pretensão de autodivinização. Mas a dinastia Akkadia, que unificou a Mesopotâmia por quase dois séculos, sucumbe aos Gúteos. Um povo vindo dos Montes Agros. Tomaram o poder descendo os montes e se aproveitando de um período de esgotamento e desorganização dos últimos reis akkadianos. O governo dos Gúteos deve ter se concentrado na parte central da Mesopotâmia. Cidades ao sul, como Lagash e Uruk, recuperaram a sua autonomia e se prepararam para a retomada política. Esse foi um período de descentralização política e isso pode ser observado porque outros povos, como os Lulubes e os Urritas, também governaram algumas regiões. Com a decadência dos Akkadios após Char-Khali-Sharri e durante o domínio Gúteo, algumas cidades ao sul do império, como Ur, Uruk e Lagash, mantiveram alguma independência. O domínio Gúteo durou por cerca de um século, até que um rei de Uruk enfrentou em um campo aberto o exército do rei Gúteo e o derrotou. Mas logo o rei de Uruk é derrotado por um rei de Ur, que estabeleceu um sistema político sólido e durável. E assim há um renascimento sumério, que dá início a um período chamado de Neo-Sumério, que tem início em cerca de 2150 a.C. Sobre o período sumério, antes da conquista acadiana, já temos vídeo no canal e eu vou deixar o card do vídeo aqui. Se gostou do conteúdo, curta e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos. Com a decadência dos Akkadios após... Char-Khali-Sharri... Char-Khali-Sharri... Char-Khali-Sharri...